Já não tem mais ninguém por aqui. Vamos entrar. Você tem certeza? Vim lá. Sim, Guilherme! Nós temos que provar para pai que somos valentes e que também podemos ser os futuros guerreiros do exército de Israel. Não! Guilherme! Socorro! Socorro! O que aconteceu? Eu fui com o Guilherme na ponte de Gion e não consigo sair de lá. Davi! Eu fui com o Guilherme na ponte de Gion e eu fui com o Guilherme na ponte de Gion